Eu queria te perguntar quem que você vê do lado do Bolsonaro em outubro do ano que vem. Quais os partidos, quais grupos políticos hoje você consegue ver de fato apoiando a reeleição do presidente? Por enquanto, Diego, eu só vejo dois. PP, e o PP pode mudar a qualquer momento, mesmo porque as suas principais lideranças são no Norte e no Nordeste, onde o Lula pontua mais, e a gente conhece muito bem a opinião do Ciro Nogueira sobre o Lula. Viralizou nesses dias ele falando que é o melhor presidente da história do país, etc. que o Bolsonaro é um fascista, que quer matar pobre. E agora ele é ministro desse sujeito. E o PTB, que é o maluco, é o Roberto Jefferson, que todo dia posta um vídeo novo com arma ameaçando alguém, pedindo para ser preso pelo Supremo a qualquer momento, ou pela justiça comum. Está chegando o dia em que ele vai ser preso e vai se dizer perseguido político. Qualquer cidadão comum, se já tivesse feito aqueles vídeos malucos que ele faz com arma ameaçando gente, já teria sido preso. Acho que só não foi preso até agora por causa da visibilidade que tem, mas é questão de tempo. Eu só vejo, por enquanto, esses dois partidos. PL, Solidariedade, Republicanos, outros partidos que hoje integram a base do governo Bolsonaro, ou vão ter seus projetos próprios ou vão apoiar o Lula. Esses líderes partidários já estão dialogando com o Lula, já estão negociando cargos no futuro governo Lula, se o Lula for eleito, e tendo espaço para ter ministérios, etc. Nessa crítica hipócrita que o Lula está fazendo, o Bolsonaro virou refém do Centrão, o Lula de fato não era refém, ele pagava a mensalidade, sabia exatamente quando estava pagando e participava do esquema de pagamento. Aí quando o Bolsonaro faz a mesma coisa, só que de maneira muito mais amadora, ele quer dizer que o Bolsonaro virou refém do Centrão. Mas enfim, eu não vejo muita gente sobrando, partidariamente sobrando no barco do Bolsonaro. Não vejo o DEM indo com o Bolsonaro, o PSDB indo com o Bolsonaro, Republicanos indo com o Bolsonaro, Solidariedade, PL, boa parte dos maiores partidos ou vão ter candidaturas próprias, ou vão liberar suas bancadas para apoiar quem bem entender, ou vão apoiar o Lula. O Kim, o que você acha do Rodrigo Pacheco como terceira via, essa candidatura que vem sendo articulada nos bastidores por Kassab e Anastasia? Eu não sei o que o Kassab está fazendo, acho que talvez seja um balão de ensaio, para lançar o nome do Rodrigo Pacheco para ver se cola, mas eu não vejo o Rodrigo Pacheco com visibilidade, com projeção nacional para enfrentar uma campanha presidencial. As pessoas não sabem quem é o Rodrigo Pacheco, eu não vejo ele com viabilidade eleitoral para avançar, não. Manifestações, manifestações, deputado, 12 de setembro, vocês têm aí esses protestos convocados contra Bolsonaro, junto com o movimento Vem Pra Rua também, a gente já viu aí os lulistas indo para a rua novamente nesse último fim de semana, com um pouco menos de força. A minha pergunta é, o time, eu sei que vocês tiveram que jogar para 12 de setembro, em razão da pandemia, fizeram muito bem, estão de parabéns por isso. Mas, à medida que a vacinação vai avançando, as pessoas vão se sentindo mais seguras, a CPI da Covid, talvez até setembro, já esteja em outro clima, com outra temperatura. Enfim, a minha pergunta é, vai ter pauta para gritar fora Bolsonaro em 12 de setembro? Vai ter pauta até outubro do ano que vem? Sem dúvida nenhuma, mesmo porque o próprio Bolsonaro é uma usina de crises. Ele dando o Ciro Nogueira ali na Casa Civil já é pauta para catalisar a população e se indignar cada vez mais contra o seu governo. E eu não acho que as manifestações à esquerda façam efeito, porque elas reforçam a posição do Bolsonaro, a posição do Bolsonaro contra o Lula, essa polarização. E as manifestações que realmente doem no Bolsonaro são manifestações que pegam o eleitorado dele, de quem votou nele, se arrependeu, de quem fez voto útil nele e não vai fazer nunca mais, de quem prefere, num segundo turno, quem fez voto útil no Bolsonaro contra o PT, agora vota nulo, não quer nem o PT, nem o Bolsonaro, em hipótese nenhuma. Então é esse público que a gente tem trabalhado. A CPI da Covid, eu acho que teve duas semanas para analisar documentos, especialmente quebra de sigilos aí, bancário, telefônico, e acredito que nas próximas semanas a gente deve ter, a CPI deve ter materialidade suficiente para começar a fazer pedidos de prisão ao Ministério Público, porque o Ministério Público encaminha esses pedidos contra autoridades, inclusive, pelo menos é esse o caminho que eu vejo a quem leva um trabalho, porque tem quem faz palanque, tem quem faz palanque, mas tem também quem faça trabalho sério de investigação. Eu vejo essa linha sendo seguida e o clima para a manifestação dia 12 de setembro só se aquecendo. Eu ia te perguntar a tua avaliação em relação ao trabalho da CPI, porque às vezes fica a sensação que o Senado, especialmente a CPI da Covid, faz muito oba-oba, a imprensa acaba sendo direcionada para a narrativa do oba-oba, e enquanto isso está passando, como dizia o Ricardo Salles, está passando uma boiada na Câmara, depois passa no Congresso, como aconteceu aí com o Fundão, com a própria LDO, tem muita coisa ainda para a gente ver na LDO, que pode ter passado aí e ninguém se deu conta. Eu não sei, você está na Câmara, como é que você está vendo isso? Você acha que está passando a boiada? A gente não acabou de presenciar isso acontecendo, tem outras boiadas passando? Você está de olho nisso? Você está com a lupa aí? Está exercendo a sua função de fiscalização diária aí? Eu estou o máximo possível, né? Infelizmente o presidente da Câmara alterou o regimento interno para ele ter poderes quase que imperiais sobre a Câmara dos Deputados, né? E ele fez isso justamente depois que a gente conseguiu organizar um grupo para obstruir a PEC da Impunidade e derrotar a PEC da Impunidade, né? Foi justamente após a minha obstrução na PEC da Impunidade, inclusive o presidente Arthur Lira retirou minha relatoria do projeto de lei de licençamento, da Lei Geral de Licençamento Ambiental. E agora, sem resistência, sem instrumentos regimentais para a gente segurar essas pautas, para ter atenção, e com a imprensa, concordo com você, acho que a imprensa está indo muito na onda de focar só na CPI e deixando a Câmara dos Deputados do jeito que Arthur Lira gosta, bem escondida, sem pressão nenhuma de opinião pública, passando afrouxamento de lei de improbidade, vai discutir aí o novo Código Eleitoral que vai acabar com a prestação de contas de fundo partidário, e isso está correndo nas escuras, ele vai fazer igual o fundo, vai pautar da noite para o dia, e aí quando todo mundo vê já foi aprovado, tenho tentado alertar as pessoas para esse assunto da revisão do Código Eleitoral, são 900 artigos ali que vão, sabe-se lá o que está sendo desenhado, mas um trecho do texto já vazou, que é o uso indiscriminado de fundo partidário para fazer chopada, para fazer churrasco, para fazer o que quer que bem queiram, mais do que a Farra que já fazem hoje, prestando contas ao Tribunal Superior Eleitoral, então sim, está passando a boiada sim, e acho que a imprensa poderia acontecer na Câmara dos Deputados, para que as pessoas saibam o que está acontecendo, e vejam que o Congresso Nacional não é só a CPI, apesar da CPI exercer, de um lado, um trabalho fundamental, com documentos, com provas, que devem se materializar numa denúncia, num pedido de iniciamento muito em breve, e por outro lado, gente que faz oba-oba, gente que só usa para fazer palanque com perguntas que não vai incriminar ninguém. Olha só, tem uma pergunta aqui da Helen Torres, pergunte aqui para o Kim, a opinião dele sobre voto distrital e semipresidencialismo. Eu sou completamente favorável a um modelo com voto distrital misto, que você separe um voto ideológico, porque você não tem bairro de liberal, bairro de socialista até tem alguns, mas você não tem os votos ideológicos ali, separados em regiões, para você ter o voto, na minha avaliação, o voto distrital puro, mas acho que a maior parte, para mim, eu faria uma proporção 70 a 30, 70% de voto distrital, 30% de voto proporcional para você aproximar o eleitor, deixar as campanhas mais baratas e etc. E eu sou completamente, não semipresidencialista, parlamentarista, né? Eu acho que o presidencialismo é uma usina de crise, é muito difícil você tirar o presidente da república, você precisa aprovar o crime de responsabilidade, você precisa passar por todo um processo desgastante de impeachment que paralisa o país, e no parlamentarismo é o seguinte, o chefe de governo perdeu a maioria no parlamento, elege um novo. Ah, mas vamos fazer parlamentarismo com esse congresso que está aí? Não, numa eleição parlamentarista, o foco do debate presidencial, entre aspas, para primeiro-ministro, está no parlamento, então os candidatos vão disputar o parlamento e vão pedir votos para os seus partidos e para os seus candidatos para formar a maioria, né? Não vai ser, ah, o congresso nacional que a gente escolheu hoje que vai definir, hoje a maior parte da população sequer vota para o congresso nacional, ou não vota para ninguém, ou vota só em presidente da república, né? Então, na minha avaliação, é um sistema, é muito mais fácil de você cobrar o parlamentar, você pode revogar o mandato parlamentar, inclusive dar um voto de desconfiança, não só para o primeiro-ministro, mas para qualquer deputado no seu distrito e fazer uma nova eleição, a qualquer momento o sujeito pode perder o mandato, se ele cometer algum crime, se ele descontentar ali o seu eleitorado, faz um plebiscito, o plebiscito vai para uma eleição e derruba o cara. É mais estável, é menos suscetível a líderes populistas, é menos suscetível a ataques à democracia, existe uma literatura ampla, científica sobre isso, então eu pessoalmente sou a favor do voto de ser tal ministro e do parlamentarismo. Mais duas perguntinhas para você, a primeira é se você acha que o voto impresso morreu de vez ou tem alguma chance de ganhar uma sobrevida aí na volta do recesso parlamentar. A segunda, talvez interesse menos a nossa audiência, mas interessa muito para jornalista político, o PSL está contando com a filiação de vocês do MBL para até inclusive lançar o Arthur Duval como candidato pelo partido em São Paulo ao governo no ano que vem, se isso está certo já. Bom, ainda começando pelo final, ainda não está certo, a gente ainda conversa para ter essa confirmação da pré-candidatura. A pré-candidatura do Arthur é certa, que a gente lança o Arthur para o governo do Estado, isso é 100% de certeza e a gente já começa a trabalhar plano de governo para a campanha e etc. Agora, a definição do partido, a gente ainda tem conversas finais a fazer com o PSL, estão bastante avançadas, mas ainda não tem o martelo batido. E sobre, esqueci a outra pergunta que você fez, foi sobre... O voto impresso. O voto impresso. O voto impresso, eu acho que, bom, primeiro foi uma tentativa do Bolsonaro de descredibilizar o sistema eleitoral, eu mesmo pessoalmente já fui favorável ao voto impresso, a época que o PT estava no poder e eu tinha o receio de que ele aparelhasse as instituições a ponto de fraudar as eleições, de fraudar as urnas, não aconteceu, o Bolsonaro se elegeu, eu me elegi, outros vários conhecidos parlamentares se elegeram em 2016, em 2020, prefeitos, vereadores, e não houve, mesmo com três ministros indicados pelo PT, você não teve essas fraudes, então acho que o sistema provou seguro, e o Bolsonaro tentou utilizar essa narrativa para já preparar a derrota dele, seja em 2022, ou seja via impeachment, ele tenta descredibilizar as instituições a todo momento para dizer que qualquer coisa que ocorra contra ele é inconstitucional, é um golpe, é uma armação contra ele, sendo que ele mesmo se elegeu pela urna eletrônica durante 30 anos para parlamentar e nunca acusou fraude nenhuma em 2018, mesmo que ele disse que tem prova de fraude no primeiro turno, também nunca fez nenhum tipo de denúncia, nunca falou sobre isso, só agora que é presidente da república, mas acho que morre agora assim na comissão, porque só mesmo os deputados bolsonaristas, assim, que são os 30 dos 513, que realmente defendem ferreiramente, e alguns também de esquerda ali por causa do Brizola, que era um grande defensor do voto impresso, etc, mas tirando isso, não tem nem de longe maioria para 308 votos para aprovar essa PEC. Que o Bolsonaro testa os limites da democracia e que o Brasil não pode esperar até outubro de 2022 para saber se vai ter golpe ou não, o ataque diário é preparação para um autogolpe. Eu te pergunto, você, no teu dia a dia aí parlamentar, qual é a tua sensibilidade em relação a essas ameaças, em relação às garantias que o Arthur Lira dá? Eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente precisa reagir o mais rápido possível contra, e inclusive aprovei a convocação do ministro Braga Neto para se explicar sobre a nota assinada aí pelas três armas, pelos comandantes das três armas, especialmente o comandante da Força Aérea, dizendo que tem base legal para agir, a gente não sabe que base legal é essa, qual é a ação que ele tem essa base para agir, tentando intimidar a CPI porque ela se aproxima de militares corruptos que existem sim, apesar do discurso bolsonarista quase que lúdico, saudosista da ditadura, dizendo que na época não tinha corrupção e etc e tal, óbvio que tinha, o que não tinha era órgão de fiscalização e controle, como Bolsonaro está tentando destruir agora para dizer que não tem corrupção no seu governo. Então, utilizam-se dessas afirmações golpistas para tentar intimidar o parlamento, o parlamento não pode se intimidar e o próprio Bolsonaro prepara-se em campo para golpe, prepara campo, tudo que ele faz, tudo que ele fala é sempre no sentido de diminuir a credibilidade das instituições, é sempre no sentido de minar qualquer instituição, qualquer pessoa, qualquer organização da sociedade civil que não seja ele, que não seja dele, que não seja apoiadora dele. O Bolsonaro tem uma mentalidade stalinista, qualquer dissidência, principalmente dentro da direita, é tratado como inimigo mortal e é perseguido e é um inimigo a ser destruído mais do que o suposto inimigo do Bolsonaro que seria o PT. Então, eu não tenho dúvida de que a gente precisa reagir energicamente contra as afirmações do Bolsonaro. Num país civilizado, desenvolvido, Bolsonaro já estava preso, você não pode fazer esse tipo de afirmação, nem nenhum comandante das forças armadas é ameaçado a golpe e ainda dizer que, aspas, quem tem arma não ameaça, o que já é uma ameaça por si só. Então, eu não tenho dúvida de que esses ministros precisam ser enquadrados, os comandantes das três armas precisam ser enquadrados, o ministro da defesa precisa ser enquadrado, o presidente da república precisa ser preso. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma